A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. A idosa entra na fila do caixa 24 horas, que fica dentro de uma farmácia. Na frente dela, o criminoso, de blusa preta e calça jeans. No primeiro momento, ele aparenta ser uma pessoa qualquer. Assim que ele vê a idosa, ele cede o lugar para ela usar o caixa primeiro. A vítima vai até o equipamento eletrônico e começa a operação. Durante todo o tempo, o criminoso fica por perto. E chega a olhar para a vítima digitando a senha. Ela consegue fazer o saque e encerra a operação. Mas o homem se aproxima mais uma vez e faz um alerta mentiroso. Falou, a senhora deixou o caixa aberto. Só preciso inserir o cartão para fechar o caixa. Aí eu desceri de novo o cartão. Poucos segundos depois de começar uma nova operação, o homem mexe na tela do caixa, tira o cartão da vítima com a mão esquerda e coloca outro, com a mão direita. Ele faz tudo muito rápido e depois foge. Quando eu percebi a mão nas minhas costas, eu assustei. Puxei o meu cartão, quando eu virei, ele já estava saindo. Aí na hora que a senhora puxou o cartão, a senhora viu que não era o seu? Já vi que não era o meu cartão mais. A idosa nem chegou a desconfiar do homem ali por perto, porque ele se mostrou muito prestativo. Eu cheguei, ele me cumprimentou como se fosse uma pessoa conhecida, né? Aí me deu o lugar na frente, eu passei para frente e ele ficou ali, por ali, como se tivesse me dado a frente dele. A Dalva tinha costume de fazer os saques e nunca precisou de auxílio para isso. Nunca precisei de ajuda. Só quando eu preciso do saldo, né, essas coisas, aí eu vou no banco direto. Eu ia no banco, no caixa do banco lá direto para poder tirar. A idosa só conseguiu bloquear o cartão uma hora depois. Nesse período, o criminoso conseguiu sacar 200 reais e fazer uma compra no valor de mil reais. A associação de bancos faz o mesmo alerta de sempre, não aceitar a ajuda de estranhos. Se você tem alguma insegurança na utilização dos aplicativos, na utilização da máquina, convém que tenha uma pessoa do seu relacionamento, seja próxima, se realmente confie e que possa lhe ajudar. Qualquer ajuda extemporânea é um risco enorme, é um risco, ajuda fortuita, assim, é um risco enorme, porque tem gente que vive disso, fica ali atento, observando, a pessoa tem alguma dificuldade, chega, se insinua oferecendo ajuda e nisso consegue capturar, consegue trocar um cartão e nisso captura a senha de acesso. O presidente da associação reforça que o caixa eletrônico não mantém a sua conta aberta após o saque, mesmo que você tenha esquecido de encerrar a operação. Universalmente, você termina uma transação e a máquina fica ali disponível por alguns segundos e até, às vezes, pergunta se você quer fazer outra transação. Em não havendo manifestação, ele desconecta, rapidamente desconecta. E mesmo, às vezes, quando você quer fazer outra transação, dependendo da transação, você tem que novamente inserir um cartão, você tem que novamente colocar a sua senha. Se surgir dúvidas, o melhor é ir até uma agência bancária, caso ela ainda esteja aberta. Dalva estava juntando dinheiro para realizar um sonho. Já tinha uns quatro meses, estava juntando um dinheirinho para arrumar os dentes, que é coisa que todo brasileiro faz com dificuldade. Ela vai tentar ressarcimento junto ao banco. E agora, a confiança em qualquer pessoa para assuntos bancários é zero. Estranho de jeito nenhum. Nem amigo. Nem amigo.